Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu, como vocês já sabem, sou a professora Isabela Gonçalves, uma professora negra que está vestindo uma saia preta e uma blusa estampada florida. Bom, a gente vai começar a aula de hoje com música, isso mesmo, com um clássico. Vamos olhar? Olha a música que eu trago para vocês hoje. Mandacaru quando o fulor é na seca. É o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. É uma música do nosso rei do baião, o shot das meninas de Luiz Gonzaga. Qual será o bioma que essa música representa? Acertou aí de casa para quem falou Caatinga. Exatamente a Caatinga, o nosso bioma estritamente brasileiro que essa música retrata. Bom, já que estamos falando da Caatinga, vamos relembrar os biomas, os ecossistemas brasileiros? Nós temos a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, o Pampa, a Mata Atlântica e a Caatinga. E hoje nós conheceremos um pouquinho mais os biomas Cerrado e Caatinga. Vem com a gente! A Caatinga, ele vai ser um bioma basicamente da região do semiárido. Se a gente olha a localização, onde está dentro do Brasil este bioma, a gente consegue observar todos os estados que apresentam esse tipo de vegetação característica da Caatinga. E a gente vai conhecer essa região como sertão nordestino. Então a gente tem aqui, olha, desde Minas Gerais, a Bahia com a sua maior representatividade e demais estados brasileiros tendo esse ecossistema. E como é que acontece esse ecossistema? Qual é a característica principal dele? O primeiro é que ele é brasileiro. Ele só existe no Brasil, pessoal. E o mais interessante é que a palavra Caatinga, ela vem do Tupi-Guarani. E esse Tupi-Guarani representa a Mata Branca. Mas professora, por que Mata Branca? É justamente esse desenho aqui que está representando. Nós teremos duas estações na Caatinga. A estação que chamaremos de Chuvosa, que vai do período de outubro a março, e a estação que chamaremos de Seca, de Maio a Setembro. E o que acontece? Nós teremos no período de chuva uma paisagem mais verde. E quando tem a região da Seca, o período da Seca melhor, esses troncos vão perdendo melhor. Essas árvores vão perdendo as suas folhas justamente para economizar água, devido ao seu clima ser muito quente, muito seco. Então como eu tenho baixa umidade, o que vai acontecer? A estratégia que a planta utiliza é perder as suas folhas. E por isso ela fica com esse aspecto de Mata Branca. Bom, e olhando essa paisagem, aí sim vocês conseguem ter essa visualização da Mata Branca, concordam? Porque aí vocês conseguem ver o quê? Imagens de plantas bem retorcidas, com características bem secas, do clima, do solo, e uma representatividade muito grande de quem? Dos cactos. Plantas essas que são estritamente adaptadas a esse clima quente e seco. E como vocês observam aí, esse representante é o Mandacaru, bem dominante nessa região. Bom, em relação à sua flora, como a gente já adiantou, a presença de cactos ela vai ser o quê? Marcante. A gente tem o Chique-Chique, o Mandacaru, a Palma, que inclusive é até utilizada para alimentação. E a gente consegue observar que essas plantas, olhem para cá, tem uma característica peculiar. O que o cacto tem? Espinho. O espinho, pessoal, nada mais é do que uma adaptação àquela região estritamente seca. O que vai acontecer com o espinho? Ele é uma folha modificada para evitar a perda de água. Agora a gente tem uma planta ali que não perde as suas folhas em nenhuma época. É o Juazeiro. Olha ele aí. O Juazeiro, ele também é uma árvore símbolo da Caatinga. E ele não perde, ele continua com esse aspecto verde o ano inteiro. Muito legal, não é? Agora, se a gente olha um pouquinho o Umbuzeiro, esse aí, gente, é muito interessante. Por quê? O Umbuzeiro, ele também é característico da Caatinga e a gente vai chamar de uma planta xerófila, que é uma planta adaptada a essa falta de água. E nas suas raízes, olha que legal, ele tem várias batatas que a gente vai chamar de xilopédio. É um nome feio, mas não tem nada demais. Ele vai armazenar água na estação cheia, na estação chuvosa, para que quando chegar a seca, a planta consiga sobreviver àquela falta de água. A gente pode ver a sua fauna. Olha que fauna exuberante da Caatinga. Embora a gente ache que é bem semelhante a um deserto, ali existem muitas espécies que são adaptadas àquele clima, como a cascavel, o mocó, o cachorro do mato, a gente tem o tatu, o macaco, o veado, o camaleão, tem aí o sapo cururu, o carcará, que esse aí também é bem conhecido e está também em muitas músicas do nosso rei do baião, Luz Gonzaga. A onça e eu trago essa ararinha aí. Essa ararinha, pessoal, é a ararinha azul. Vocês conhecem essa arara? A ararinha azul ficou bem famosa com o filme Rio. Infelizmente, a ararinha azul, ela já foi considerada, ela está ainda considerada extinta na natureza. O que significa isso? Tem poucos representantes vivos, mas em cativeiro, na natureza, de forma livre, não tem muitos. A ararinha, ela conseguiu se reproduzir dentro do cativeiro e agora em abril, vários filhotes chegaram aqui no Brasil, conseguiu uma reprodução lá na Alemanha e alguns filhotes já foram trazidos para cá, para o Brasil e a previsão de soltura no seu ambiente natural é a partir de setembro. Então, olha que coisa bacana. A gente tem aí a possibilidade de devolver esse animal à sua área original. Bom, pessoal, mas nem tudo são flores, espinhos e belezas como essa da ararinha azul que a gente acabou de ver. A Caatinga também tem sofrido alguns impactos ambientais, a gente vai falar um pouquinho deles agora. E o primeiro, que na verdade assola não só a Caatinga, o cerrado que a gente vai ver mais à frente, como todos os biomas brasileiros, que é o desmatamento. Você sabe o que é o desmatamento? O desmatamento nada mais é do que você retirar a vegetação de um ambiente e aquele ambiente que foi desmatado dar lugar a alguma atividade. E a gente vai ver isso agora. O desmatamento nessa região está muito associado à exploração de lenha, carvão vegetal para os fins energéticos, principalmente pelos polos de ceros e cerâmicos do Nordeste e pelo setor siderúrgico. E extensas áreas já foram desmatadas por serem transformadas também em área agrícola, principalmente com a monocultura do abacaxi e do melão. Outras áreas foram transformadas em pastos para a criação de animais. Então, olha quantos problemas e impactos o desmatamento vai trazer. A perda de biodiversidade, a erosão do solo, a seca dos reservatórios de água, que já não são tão grandes, as alterações climáticas e a desertificação. Eu chamo atenção para a desertificação, que é o que eu vou trazer agora para vocês. A desertificação, ela já acontece naturalmente devido à intensa desintegração dos solos ocasionados pelo elevado índice de evaporação. Só que o que acontece? Olhem para cá. Se eu tenho uma região com uma vegetação e eu tiro essa vegetação para determinado fim que a gente acabou de ver que são vários, o que vai acontecer com aquele solo? Ele vai ficar mais exposto àquela intensidade luminosa. E junto com a desertificação, gente, associado a essa seca dos solos, a esse empobrecimento, a gente tem aí a seca, a gente tem a seca de diferentes rios. E eu trago aqui, pessoal, dois rios muito importantes. A maioria da Caatinga possui rios que a gente vai chamar de intermitente. O que é intermitente? No período de cheia, ele tem o seu volume de água e no período de seca ele acaba secando de fato, mas temos também dois rios bem grandes que a gente vai chamar de perene. O que é um rio perene? É que ele vai ter um volume de água independente da época do ano. Só que com o aumento do desmatamento e a aceleração da desertificação, esses rios vão fazendo com o quê? Esse nível, ele vai diminuindo. Eu não tenho água no lençol freático para alimentá-los. Então vocês vão ver aí embaixo do rio São Francisco e do rio Parnaíba. E esses rios, eles são usados como fonte de irrigação para a monocultura, por exemplo, e também fonte de água para toda uma população que vive ao seu redor. Então a gente tem aí um grave problema. E agora, pessoal, é a hora da gente conhecer a nossa savana brasileira. Isso mesmo. O Brasil também tem savana e ela se chama Cerrado. Vem comigo. O Cerrado, como vocês observam aí nessa imagem, ele vai ser um bioma estritamente aqui do Planalto Central. Vocês conseguem ver a sua distribuição dentro do mapa brasileiro e todos os estados que ele engloba. E ele vai ter característica, por exemplo, a formação de chapadas, como vocês observam aqui ao fundo, e a presença de arbustos, árvores de pequeno porte. A sua temperatura é mais um clima tropical, é quente e úmido. E também ele vai ter uma temperatura anual média de 25 a 28 graus Celsius. A palavra Cerrado, ela vai ter um significado, ela vai vir lá da língua espanhola e ela vai significar mata fechada. A gente vai ter aí a nossa savana brasileira, porque se a gente olha essa imagem, ela tem esse aspecto bonito de savana e ela vai ter uma composição e uma fisionomia muito semelhante às savanas. O que é a savana? Pequenos arbustos, uma vegetação mais rasteira. Então, é exatamente isso que nós temos aqui no nosso Cerrado. A sua característica principal é a presença desse latossolo. Os latossolos são profundos e vão de arenosos a argilosos. Devido a isso, ele tem uma ótima porosidade, permeabilidade e arejamento. E naturalmente, o solo do Cerrado acaba sendo levemente ácido. E é devido a grandes quantidades de espécies endêmicas dentro dessa região, que o Cerrado, assim como a Mata Atlântica, é considerado um hotspot. Hotspot é uma área que tem muitas espécies endêmicas. Mas o que é uma espécie endêmica? É uma espécie que só ocorre dentro daquela região. Então, uma vez que aquela região tiver algum problema e desaparecer, aquela espécie também corre o risco de ser extinta. Então, isso é um hotspot de biodiversidade. É uma área prioritária de conservação. Olha que importância tem o nosso Cerrado. Vamos continuar a falar agora de uma característica muito peculiar do Cerrado, que é a floresta de cabeça para baixo. Por que floresta de cabeça para baixo? Como eu mencionei para vocês, as árvores vão ser de pequeno porte, vão ser arbusto. E aí, quando parecer pequena, ela na verdade não tem nada de pequena, porque as suas raízes são muito profundas. E olha que bacana. Em épocas de cheia, quando essa chuva vai cair nessa região, o que vai acontecer? Essa raiz bem profunda vai facilitar a drenagem da água. O solo vai ficar mais permeável. Então, essa água vai chegar até o leonçol freático com mais facilidade. Então, ela vai manter essa raiz profunda, um solo permeável, permitindo a recarga de aquíferos importantes, como, por exemplo, o aquífero Guarani. Então, olha a importância do Cerrado. Ele vai abastecer grandes bacias hidrográficas, como a bacia do Amazonas, a bacia, por exemplo, do Paraná, com Tocantins. E aí, a gente tem uma outra região muito bacana presente no Cerrado, que a gente vai conhecer como vereda. A vereda nada mais é do que uma região bem próxima do leonçol freático. A gente tem um afloramento dessa água. E é uma região bem úmida. E o mais legal é que você consegue avistar a vereda de longe. Por quê? Você vai ter áreas de campos limpos. E dentro dessa região aqui, mais úmida, você vai ter espécies endêmicas, que são características desse ambiente, como o Buriti. O Buriti está aqui, olha, com o seu grande porte, embelezando as veredas. E isso traz uma grande biodiversidade para essa área. Então, a gente tem aqui, como os principais vegetais do Cerrado, o Buriti. Aqui a gente tem uma região de vereda, bem bonita. A gente vai ter a Canela de Ema, que é uma espécie adaptada ao fogo. Mas a gente está falando aqui de um fogo espontâneo, devido às descargas elétricas, e não fogo intencional. Ela tem a sua quebra de dormência justamente com o calor do fogo. A gente tem a Sempre Viva, que é uma flor muito bonita, do qual a gente conhece o Capim Dourado, que eu trouxe aqui para vocês, bem específico da região do Jalapão. E a gente tem aqui o Pequizeiro. O Pequi é o fruto símbolo do Cerrado. E ele é muito consumido nos estados que o compõem. Falando da sua fauna, a gente tem Arara, a Ceriema, a Ema, o Tamanduá Bandeira, o Veado, o Cateto, o Lobo Guará, que inclusive, olha, não sei se vocês já viram uma dessa, mas eu trago para vocês a nota de 200 reais e a Onça Pintada. A gente não pode esquecer das belezas do Cerrado. O Cerrado, além de toda essa biodiversidade de fauna e de flora, ele tem belezas cênicas. E eu trago algumas aqui. A Chapada dos Veadeiros, a Serra do Cipó, o Ibite Poca, o Jalapão, que já foi inclusive temas de novela. Mas, gente, nem tudo são flores, como eu já disse para vocês. E a gente vai falar rapidamente de alguns problemas que vêm assolando essa região, como um lugar tão importante, que abastece bacias hidrográficas, que tem uma beleza cênica, muito bacana para o turismo sustentável, e com essa fauna e flora toda exuberante tem problemas. Tem, e muitos, infelizmente, a gente vai ver rapidamente sobre eles. Os principais problemas são as queimadas, e essas queimadas, elas são principalmente para dar espaço à monocultura, especialmente da soja e o pasto. Mas, professora, por que soja? A gente não consome tanta soja aqui no nosso país. Pois é, pessoal, a soja vai ser utilizada justamente para compor a ração desses gados que ficam ali na pecuária para exportação. E falando em impactos, em desmatamentos, olha só o grave problema que está associado. A destruição do cerrado, ela traz o quê? A falta de água, porque se o cerrado, você tem nascentes de rios importantes, e você tem a drenagem de bacias hidrográficas, esse desmatamento, você vai perder essas raízes profundas. Se eu coloco uma soja, como está aqui nessa imagem, olha a profundidade dessa planta. Você não vai ter aí a porosidade e a drenagem para alimentar as bacias hidrográficas, e, consequentemente, vai ocasionar uma seca para o país inteiro. Bom, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais dos biomas da Caatinga e do cerrado, que eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!